Pararam? Pararam tudo, pararam. Eles queimaram, eles apagaram a morte e pararam. Um caverna. Passou tudo isso já. Sozinha. Dois. É ela. Cuidado o rato aí. Tem bastante CT, pode, né? Tem. Vai, vai, vai agora. Não, agora vou fazer PDB aqui, ó. Você vai desmocar aqui, ó. Espera aí, vou fazer a play aqui. Aí você volta na porta aqui, ó. E vai, tá ligado, parceiro? Eu tô vendo a triplinha. Eu tô vendo a triplinha. Tem um fundo lá do CT. Ah, mano. Lá do CT. Ah, mano. Lá do CT. Hahaha. Eu sei quem é uma turma da feira, pra que eu pergunto pra quem? Eu sei quem é uma turma da feira, pra que eu pergunto pra quem? Pra acelerar um walk aqui, e deixar cair até a escada e pegar o som. Eu vou fazer o CT. Ele tá na porta. Ele tá na porta. Eu posso maulir ele e você pode caer na minha maulir, se não. Nice. Espera, eu vou kill-up ele. Eu posso flash-p. Não, 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 não. Top red, 5. Outro de AP. Outro de AP. Eu vou flash-p. Pode só matar Z? Sim, sim. Pronto? Sim, faça. Flash-p agora. Z, EVP. Onde? DZ. Eu planto para CT, ok? Puxo. Eu posso flash-p. Eu posso flash-p. Instante. Sim. 3, 2, 1. Flash. Mali atrás Z. Eu tenho a direita, ok? Outro de AP. De Molo. E ajuda Z. Oque é o que aconteceu? Taz está indo perto. Luminos, se eles tentar desafio Neo, vai vir para estação. Bjawi está lá na short. Biali está lá no short. E a defensa so far, vai estar. PkV acaba a escrair por trás de F. Ele está caminhando por trás deles. Ele está acabando de fazer. Ele quer mais kills. diferenciado velho olá a nossa o que é isso o mercado chegando agora Ele está tirando no ar. Deu close mid! Deu close mid! Não! Não, não! O que? Fui final do jogo, em um cenário de retake, Fir com um grande flank aqui. Isso é desculpe! Isso é o final, isso é o final aqui, pronto? He sees one He sees two And he takes them both down And there's the third Fur gets it all Contrações that everyone went Wait, really? When they came through Looks so much more valuable now, right? Like this team sticking together Is such a strong unit And, you know, I want to see Five more years of Fury As far as I'm concerned It's also like an exciting Rebuilding team for MIBR You know, to finally give us The team that we wanted But look at Artman He's stealing the attention right now Even with the Hughes news breaking Oh, he's just breaking down Team Liquid He's still running And he's in with a fourth My goodness Oh He has absolutely annihilated The Liquid Nade into the perfect spot John G wants to go through And Oh, he's a madman Somehow survives And, oh, again P250 pull out But Art manages to single-handedly Open up that B site Bomb is going to be thrown across for now As we see the consistent aggression Art with the third And he's hungry for more But up against Steel Third map Chaos have worked so hard To get to this point Been so close to getting the upset Are you watching what I'm watching? The balls on Art To not only get the entry Puxa, oscar estão confiando muito em mim Mas por que será? Por que? Flesh I'm coming door, guys Let's just come in Together, quick No Oh, no I put this Let me go I put this Nice, sir Track one And for men, guys Go for it Nice Maybe flanking, guys Yeah, mid He's dead Nice I suck with it Yeah, I suck I'll ask for a drop On my team Next round Man, if this play is wrong Don't forget It's destroyed What's that? What bang is this? It's from my friend One connector There's a lot Mine There's a ignore here, brother It's fine I think I'm going to pass the bullet until the base Where did he? It's good eu sou o amigo do god você falou comigo no ps eu sou o que joga sem os braços eu sou o bison o bison a 3 a 4k art going for the bison ace the p90 the soul in the wounds plus the rallying call he's got three and he's not done just yet he's not letting go of w he's doing his damage to defend him off yeah that's the 4k still has 40 hp hold on oh abel why you scumbag a little bit more comfortable turns from the flash but not the second one oh and they clear him out a brilliant double flash and they sink back into the smoke fur's got a second kill going for more and he's got it he's not slowing down snacks is gone uh being held accountable by by energy's individual place and that's that's generally going to be a saving grace for them on top of that of course they do have as some some nice coordination strategy and so on but i think that is i think that individual skill is what is what is most surprising i think for luminosity to be up against one might say is he gonna go the thing is you can't really go for a knife because it takes all the season to be ready oh james this is so good what is this oh my god three three oh my god oh he's done it and ridiculous and he's got the bomb and lego gets shot in the face it's not the end of the world just yeah but this is again just art doing art things aggression into mid a quick headshot onto moost he's even going to go jumping into the window he's got to be careful because me who waiting on the other side but of course art wins that battle as well and if he traded no he can't art is on an absolute tear leaving just two players standing and what just ace it come on just clear them all out there's only one man left in your way and art's gonna do the job incendiary out incendiary incendiary out in the now it's yeah it's 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 Mata o Naf, por favor, ele já matou dois rounds 4K aqui. Então oito ele abate em duas rodadas pra ele, mas o Art, olha só, matou dois, e o Naf pra frente. Art, segura o Naf. E agora já não tem mais como, meu amigo. Ropa. Rampa, CT e... CT? Eu acho que o último é CT. Control at this point. Paios, bem-aware que o pressão foi lá para o Outer, e outro pick para o Art. Esse pressão realmente não letra. Vai ter um mais, o Leif está dançando ao lado do lado. Ele vai ter o peito, ele já se afastou em lá. Tem um pouco de damage para o Art. Ele ainda tem a bomb para collectir o T-Spawn, mas o Art está colocando um pouco de... Oh, boy, Furr tem que entrar, porque ele está chegando por um monstro agora. Ele spotiu um. Ele vai ter um, 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 ele vai ter um. Ele vai ter um, ele vai ter um. E o Furr, ele vai ter um, ele vai ter um. Um grande clucho para o Furr. Precisa acontecer. MIBR, contando seus estados de sorte. Cinco pontos à frente, equipe da FURIA. Vamos para o TR. Agora sim começou o jogo. Primeiro armado, o Art já dominou o L. Já está no janelão o Art. Com apenas 1 minuto e 40 de round. Já está o Art no janelão. Vai passar para B. É a jogada que o Art faz muito. O Jimmy vai cair na faca. O Jimmy vai cair na faca. Não é possível. O Arteiro já sabe que tem dois jogadores aqui na B. Já avisou o seu time. O Jimmy escutou o Jimmy passando. O Art, leva ele. O Art vai deixar o jogador passar. O jogador que estava na cozinha está muito avançado. O Abel J leva ele. O Bob site da FURIA. O Art já está no mercado. O Art está no peso. Ele não está empréstimo. O Art vai subir o seu olho. Ele vai agressivo pelo do On anarchista. O 1 que vem com ele. Ele está no sentido. Ele está no pé do tremendo. Ele está no ponto. E o Art virando por mais. Ele tem tendo em um L. 19 HP. Post-planta vem. Ímgrim com o Hp. É só pressa. É só Lord. Muito capaz. A gente vai pro pôr o jogo! Foi aí mesmo que eu tenho que matar Mas a reflex tá em dia, né? Ah, vocês exercitaram sempre, né, Lusaf? Eles dois vocarem ou é só? Na real... Fico parado nessa hora Fico parado Fico parado Fico parado Meu amigo Fico parado Fico parado Fico parado Oh meu Deus Ele já viu a bomba E ainda tem 1 minuto 35 minutos Ele já viu Fico por ele Fico parado Éuto Fico parado São launching Feico You gotta slow it down, girl, you movin' too fast for me Nobody did it like this, so they wonder they askin' me If I can slow it down, cause it's comin' too fast for me Baby, don't try it, just stop it